A queda no movimento foi de 60%. Desde o início dos protestos, o Porto Seco de Anápolis já deixou de movimentar 95 milhões de reais. Toda a operação de comércio exterior que começa fora do país, vai chegar aqui, ela passa por vários bloqueios. Então a tendência é que ela diminua sensivelmente e aos poucos, no prazo de uma semana, 15 dias, a população já vai começar a sentir falta de produtos importados no mercado. Muitas empresas pensaram em transportar as mercadorias pelas ferrovias, mas pela demora para liberar a carga, desistiram. A partir do momento do início da cotação até o transporte em si, isso demora aproximadamente 30 dias. Então clientes novos vão demorar muito para ser absorvidos pelo modal ferroviário. O estado de Goiás é o segundo maior polo farmoquímico da América Latina e hoje é responsável por 20% da produção de remédios do país. O sindicato das indústrias farmacêuticas diz que se a situação não for resolvida nos próximos dias, pode até faltar soro e alguns medicamentos para a população. A gente não consegue escoar os medicamentos acabados e o que é pior, a gente não está conseguindo trazer os insumos, as matérias-primas, os materiais de embalagem, as roupas estéreos para fabricar injetáveis. Em Anápolis a paralisação continua. São dois pontos de bloqueio na BR-153. Na maioria dos postos não tem mais combustível. Nos poucos que ainda tem, o motorista tem que ter paciência. As filas são enormes. O gerente deste posto diz que o negócio não é tão rentável quanto antes. O empresário do nosso setor não tem como pagar as contas. Estamos comprando em boleto, está complicado. A empresa responsável pelo transporte público garante que os ônibus estão rodando normalmente. Esta faculdade suspendeu as aulas por tempo indeterminado. Como o gás acabou, não teve aula nesse CEMEI que atende 185 crianças.